Fala aí pessoal, beleza? Tá começando mais um vídeo do seu canal Nerd Absoluto E hoje eu vou trazer pra vocês Dois pops que eu não costumo colecionar Mas que dessa vez valeram a pena São os pops mais improváveis da minha coleção E a minha caixinha que chegou esse mês Que é da Nerd Cult Então confere aí A Nerd Cult é um clube de assinatura geek Eu já expliquei em vídeo anterior como funcionam as vantagens Eu só sei que vai vir dois pops aí Mas não sei quais são Vocês vão descobrir comigo hoje Daqui a pouquinho E esses pops são escolhidos em cima da minha wishlist Que eu mesmo escolhi E além disso, eu estou concorrendo a um Golden Ticket Que é um ticket dourado Que me dá direito a um pop grátis Que pode vir nessa caixa E vai estar rolando um sorteio Daqui a pouco, quem sabe, eu ganhe Já queria mandar um abração aí Para o meu canal favorito Na temática de Funk Pop Que é o Tio da Barba Branca Confiram lá Que é bem legal Tem live todas as quintas E agora vamos para os meus pops improváveis na coleção O primeiro pop improvável na minha coleção É esse daqui Que a Funk Pop fez em homenagem Aos profissionais da saúde Que estão na linha de frente da Covid-19 Eu achei muito legal a homenagem Então eu achei interessante Tem um desses São três modelos que você encontra E a Rescue Hero Que é um desenho que você acha no YouTube Que tem colecionáveis também Fez alguma coisa parecida Mas infelizmente É um pouco difícil de encontrar O próximo pop É esse daqui É o Hades Que é Diamond Chase E especial edition Eu nunca vi um pop Com tanta etiqueta Tem mais etiqueta Que boné da NBA Achei fantástico Eu não gosto muito Desses que tem glitter Me incomoda um pouco Mas esse aqui Eu achei muito bonito E está valendo também Pela questão Do valor E pelo pop price guide Ele está valendo 60 dólares Então esse aqui Valeu muito a pena E bora conferir O que veio na minha Caixinha De assinatura geek Essa caixinha Já teve uma diferença Em relação ao anterior Ela não tinha esse adesivo Então já é uma inovação Para essa segunda Que eu peguei E vamos ver O que vem logo de cara Aqui na caixinha Veio aqui Um adesivinho Funkholic Tipo Workaholic Viciado em trabalho Aqui seria viciado em Funko E pedindo para seguir No Instagram Veio O marcador De livros Aqui do Baby Yoda Muito legal Porque a força Esteja com vocês Isso aí Pô Que legal Ó O papelzinho Na caixa passada Veio um papelzinho De seda Nessa vez Veio tipo Um papel de presente Vou tirar aqui A etiquetinha Ó Veio um Veio com docinho Que eu gosto bastante Que é o Finn Muito bacana E vamos ver O que veio aqui De Funko Pop Ó O primeiro Deixa eu deixar aqui de lado Primeiro Pop Que veio É o Yoga Dos Cavaleiros Do Zodiko Poxa Que pobre Bonito Esse aqui Tá bem Caprichadinho Gostei bastante Caramba Que massa O segundo É o Shiryu De Dragão Esse aqui Tá muito legal Ele vem até Com o Efect Tá fantástico Ainda tem Outros Pops Desse daqui Eu tenho O Iki De Fênix E o Sagitário Então Veio pra Complementar A coleção Tchau E é isso aí Meus amigos Ficamos por aí E até outro dia Colera do Dragão Pó de Diamante Pó de Diamante